Então pode começar, não é? Estão aqui pessoas à minha frente. Há uma câmera aqui, como já perceberam, a transmitir pelo Zoom, mas é a primeira vez que eu estou a fazer alguma coisa em frente a uma câmera a transmitir online, mas tendo em conta a situação que temos a viver, é uma forma também de poder estar a partilhar isto com outras pessoas, que não puderam estar aqui por várias razões. Pronto, vocês estão aqui, bem-vindos, obrigado por terem vindo. O que eu vou fazer é apresentar o que é que eu tenho feito ao longo dos últimos anos. A desculpa do dia de hoje é a decenagem cristal, que é a decenagem cristal que eu tenho utilizado na minha vida para aprender a colher plantas e para aprender com essas plantas a fazer muitas coisas. Eu, com as plantas que colho, comecei a trabalhar a fazer a decenagem e eu vou falando e vou montar um teado para se perceber o que é a decenagem cristal. Eu trouxe comigo algumas das coisas para os últimos anos, eu tenho vindo a desenvolver por causa destas caminhadas pelo mundo e pelas florestas do mundo, na verdade. Acho que a minha vida que me tem ensinado é ser muito cuidadoso a colher as plantas com que eu trabalho, seja para fazer a decenagem, que são fibras vegetais muito fortes, que neste caso eu trouxe duas fibras que podem ser colhidas em cidade, sendo que nós estamos aqui numa cidade, e eu nasci na cidade de Lisboa, e pretendo também que, mesmo não vivendo no campo, nós possamos fazer alguma colheita urbana e no meio dessa colheita urbana perceber que matas e florestas é que temos à nossa volta e começar a aprender um bocado sobre, ou a reaprender, na verdade neste caso, sobre o que é colher plantas selvagens e usá-las para a nossa vida. Eu, na minha vida, preciso destes objetos com os quais eu trouxe para apresentar, que são os objetos, quase todos, que costumam fazer parte dos meus momentos de partida de rua ou feiras, como queiram chamar. A decenagem é o que me acompanha há mais tempo e foi através da decenagem, como eu já disse, que colhendo fibras para descer, eu pude perceber que no meio dessas fibras havia também muitas plantas medicinais, com o que hoje em dia eu já estou a fazer pomadas medicinais e é um bocado isto que eu quero trazer, que é ser juntado-nos à mesa a descer, na verdade para com as pontas dos dedos e com o fazer das mãos, nós nunca deixarmos de esquecer os conhecimentos ancestrais, que são esses conhecimentos ancestrais que nos ligam ao nosso mais interior, ao nosso espírito, àquilo que nós sentimos sobre a vida. Então, interessa-me muito a decenagem como uma forma de fazer antiga e uma forma de estarmos juntos e de ser uma grande desculpa para nos sentarmos à mesma mesa. Neste momento agora que estamos a viver de regras sociais, de distanciamentos sociais, parece que é um bocado estranho falar nisso, mas nós continuamos a ter imensas pessoas com quem nos damos e com quem estamos à vontade, por isso nós podemos sempre continuar a sentarmos com as pessoas, mesmo que em alguns momentos sociais públicos tenhamos que estar protegidos com a máscara ou com aquilo que for preciso, mas na verdade nós não podemos deixar que nem esta pandemia, nem outra razão qualquer do mundo nos crie distâncias entre nós e nos faça deixar de trabalhar com a ponta dos dedos. Então, por isso eu trago aqui o tiar, hoje, a decenagem vegetal, que na verdade a decenagem vegetal é uma coisa, é um fazer muito antigo do ser humano à face da Terra. A decenagem vegetal uniu em muitos tempos, de muitas zonas do nosso planeta Terra, uniu muita gente. O pano que cobre a minha mesa é um pano cujo fio foi feito pelas mãos da minha avó, que viveu quase 100 anos à face da Terra, e que antigamente muitas pessoas nas aldeias, e isto antigamente podemos ir para antes do Egito, para a Mesopotâmia, para os povos mais antigos que nós conhecemos, em que os fios que fazem parte da nossa roupa, que fazem parte dos nossos cadernos, que fazem parte das nossas malas, mesmo os nossos fios de cabelo, todos estes fios fizeram parte sempre da nossa forma de viver, desde o tempo em que o homem e a mulher começam a parar para semelhar o trigo, e é com isto que se dá a grande opulsão agrícola e a partir da qual nós começamos a ter cabanas e casas e hordas. A decelagem remonta desse tempo, em que precisamente nesse tempo em que os povos começam a parar um bocado mais e a criar pequenos acampamentos, a consciência feminina, não só a mulher, mas a consciência feminina do cuidado e da consciência do ritmo de gestação, que é uma coisa que não faz parte só das mulheres, que faz parte dos homens também, a consciência feminina, mas fisicamente a decelagem, daquilo que se sabe da história antiga, daquilo que se sabe, tudo o que tem a ver com o cuidado dos fios e isso encontra-se com a sementeia e com a consciência das ruas, é um conhecimento feminino, é um conhecimento que as mulheres trouxeram à vida do planeta, e a partir desse contar das linhas, do contar das ruas, do contar dos dias, foi criado a decelagem para fazer todo o tipo de tecidos, não só tecidos de sentar, de dormir, mas redes de pesca, telhados de casa, paredes, utensílios para todo o tipo de coisas, para fazer cadeiras, para fazer cestas, todas as coisas que fazem parte da nossa vida, os fios estão lá, e é sobre estes fios que eu gostava muito de hoje falarmos, ou eu estou a apresentar a decelagem aqui, na verdade, como eu disse, como uma desculpa para que nós pensemos um bocado isto, o que é que são os fios que nos unem, quais é que são as vontades que nós temos na nossa vida de criar com a conta dos dedos. Os fios, para mim, foi o que psicologicamente me fez despertar ao longo dos 13 anos que eu faço a decelagem vegetal, foi através destes fios e do colher linhas fortes das árvores, que me fez um bocado pensar o que é que é isto de fazer com as mãos, e é uma coisa que, feliz ou infelizmente, nós estamos sempre a fazer com as mãos, e feliz ou infelizmente temos-nos afastado um bocado do que é que é realmente cortar com ar, fiar, e interessa-me muito como ser humano e como artista que sou também, pronto, falar um bocado sobre isto. Não sei se faz muito sentido eu estar só eu a falar, ou se vocês ao mesmo tempo têm alguma questão, quer um cor ou alguém que esteja online, porque eu trouxe o teatro para montar, e eu vou montando o teatro só para percebermos realmente o que é que é a decelagem vegetal. E pronto, se vocês quiserem ir falando ou dizer alguma coisa, alguma das pessoas que está aqui presente, se quiser mexer em alguma das coisas que está aqui na mesa, ou fazer alguma pergunta, eu também acho que isso é possível, acho que não precisamos de ficar assim tão afastados. Eu vou montando aqui o teatro, vocês têm alguma questão, vocês que estão aqui presentes, alguma coisa que possamos afinar? Não, eu acho incrível, eu já faço de selagem, não é só vegetal, eu faço de selagem porque gosto dos filmes e da lã e do baldão, e nunca tinha pensado nessa perspectiva de um filme como um todo, no fundo acaba por ser uma origem, não é? Sim. Foi bom ouvir, gostei, gostei da perspectiva. Pois, na verdade, eu estou a dar voz a isto, mas podemos todos dar voz a isto, porque é um, como eu digo, é um conhecimento ancestral. Claro, eu estou a dedicar-me a isto, mas esta minha vontade de me dedicar tem muito a ver com aquilo que eu aprendi desde criança sobre o que é fazer com as mãos. E a oportunidade que me foi dada desde muito pequenino de ter acesso a ferramentas. O meu pai pôr as ferramentas em uma bancada em um torno e eu pôr pré-exemadeira só porque sim, desde que tenho mãos. E isso deu-me acesso a que hoje em dia as ferramentas fazem parte da minha vida e as ferramentas de corte e as ferramentas de fazer transformar as matérias. Mas sim, é uma coisa nossa, é uma coisa de todos nós. E tu que testes, tu testes com o teatro tradicional ou com o... O teatro tradicional, quer dizer, o espaço e madeira, mas... Ok, ah sim. Aquela destino é o que não passa assim como muito. Sim, sim, pois isto. E a pergunta seria como é que se pode fazer um teatro desse jeito, não está alguma coisa que temos de fazer em casa? Uma coisa que é uma coisa que era muito só prático. Altamente. E, bem, eu tive um caminho... Certo, mas só não é prático porque foi a proposta do próprio Festival Mulho que estamos aqui a transmitir online e foi a proposta também daqui da associação, mas eu trouxe efetivamente um teatro e podemos, à mesma, mexer no teatro e podemos aprender a tecer hoje, não há problema nenhum. A diferença de fazer um workshop é que normalmente, durante o tempo do workshop, cada pessoa tece uma peça. Tudo o que eu estou a dizer, se calhar eu estou um bocado a pensar melhor sobre o que é que estou a falar agora. Normalmente, durante o workshop de tecelagem vegetal, cada pessoa tece uma peça. Este é um dos teatros do workshop. Eu trouxe um dos teatros do workshop. Os meus teatros são um bocadinho maiores e têm mais encaixes para eu fazer porque, com a tecelagem vegetal, eu tenho-me dedicado a fazer só os cadernos de desenho. Na verdade, o caderno de desenho, ou o caderno de notas, ou o caderno de ideias, de poesia, de projetos, o caderno é um objeto que pode melhorar muito a autoestima da nossa vida. Sendo que nós, tomando nota nos nossos cadernos das nossas ideias, dos nossos pensamentos, projetos, etc., nós podemos amplificar essa vontade, esse projeto, memorizar uma ideia, um poema, uma música, um escrito, uma morada. Então, o caderno, desde muito pequenino, desde adolescente, na escola secundária, quando fui obrigado a ter um caderno diário para desenhar e fazer 30 desenhos por mês, eu nunca mais consegui deixar isto desde 1998, que eu nunca mais achei de ter o meu caderno. Há 13 anos atrás, quando comecei a fazer os cadernos, nunca mais precisei de comprar um caderno e comecei a fazer muito artesanato com eles e a vender, tenho espalhado uns bons milhares de cadernos aí por um minuto. Mas sim, como é que tu te chamas? Desculpa. Tita. Tita. Podemos à mesma. Eu desenho e também faço encadenação artesanal. Mas comprando papel, atenção, nada a ver. Daí algum interesse em fazer... Este papel, é um papel, na verdade, que eu compro, um papel reciclado, corto e corto as folhas no formato em caderno com uma forma muito simples que pudermos conhecer. Eu vou montar o tiara e depois podemos continuar a falar sobre isto, mas tu podes vir aqui um bocado de ser e sentar-te aqui e aparecer aqui para o Festival do Mundo e assim podemos ter aqui, não sei se vos parece bem isso, podemos transformar esta conversa também num workshop vivo, sendo que para não haver a coisa estamos muito próximos, eu posso me afastar um bocadinho e a Tita pode vir aqui e descer um bocadinho, eu fico só e posso... Não gosto bem como é que isso se faz. Pronto, é muito simples. Na verdade, se quiseres aproximar-te um pouquinho mais, eu posso pôr a máscara. Estou a ficar aqui, agora. Bem, não estás assim tão perto, não é? Isto dá um sufoco mais. Sim, também para cortar-te um bocadinho. Mas pronto, só quando vieres de ser eu ponho a máscara para estar perto de ti. Na verdade, este tiara é muito simples e é importante que perguntares isso porque este é um tiara de madeira de zimbro. É uma madeira selvagem que cresce na Mata dos Medos, na Costa da Caparia, quando eu vivo. A madeira de zimbro é uma madeira que demora muito tempo a crescer. Um ramo destes não tem menos de 20 anos de crescimento. Como é que o cor destas madeiras sente-me uma madeira tão preciosa? Eu vou pela Mata e vou à procura de ramos que já não estão a produzir vida, que é o que eu faço com o meu trabalho de madeiras que faz parte desta caminhada e desta colheita selvagem. As madeiras de frutos eu aguardo pelas alturas de podas em que as pessoas à porta de suas casas põem árvores de frutos podados, como é o caso da goiaba ou como é o caso da Maranjeira, e com essas podas eu realizo os meus pentes em um livro, que são pentes que contam história também, ou as pedias de madeira. No caso do tiara, eu vou pela Mata e vou procurar no meio dos arbustos centenários, vou procurar ramos, e isso é fácil de encontrar. Na cidade, muitas vezes nos jardins, os plátanos ou as oliveiras que são podadas, é fácil encontrar uns ramos e com um machadinho ou com uma serra, que certamente se consegue. A minha ideia com estes tiares é que os próprios tiares também sejam escola, porque eu tenho aproximadamente 20 tiares, 20 mais os meus e um tiare grande de tapete, assim só. Eu chamo, como é que chama, desculpa, Carla. A Carla, que estava a falar também sobre o descer, os tiares que tu fazes são tiares que tu podes fazer o comprimento, com muito comprimento, tu roda, é isso? Sim, eu tenho um, mas esse não sei o que fiz, é com um velho. Ok. A grande diferença para esses tiares e para o meu tiare, ou para o tiare que eu uso, é que os meus tiares são finitos. Então, este tiare está montado, como tu vês, são quatro paus, são ramos mesmo, tortes, os mais direitos que eu encontrei, cada pau recebe dois encaixes. Então, como são quatro paus, no final o encaixe do tiare vai permitir em cada canto o encaixe muito simples, uma coisa, não tem que estar muito apertado, e com uma simples corte de sisal, ou com a corda que tu arranjares, eu faço assim porque me encanta ter um tiare feito de raminhas. Mas encontrando, podes mesmo comprar umas madeiras, ou encontrar umas ripas, ou uma palete, e transformar isso, e em vez de corte, se tu veste... Não, isso faz tudo o sentido, para a tecelagem vegetal de pessoa ir, e eu moro a uma das outras pessoas que sim, nem... Imagina que tens um amigo, ou alguém que tem uma carpintaria, e adeus umas madeirinhas, e o que tens em casa é um parafuso ou um prego, faz o teu tiare à mesma. Os primeiros tiares que eu fiz eram quatro tábuas que eu encontrei no lixo e com pregos. No final era muito mais difícil que tirar a peça, na verdade eu agora tenho, há 15 anos, ou quase há 15 anos que estou a fazer estes tiares assim, porque interessa-me muito que primeiro os tiares sejam também consciência da colheita, e que com o tiare nós possamos aprender a fazer um bocadinho de trabalho da madeira e colheita. E interessa-me que o tiare seja desmontável. Eu vim da Costa da Caparica, bicicleta, e trouxe as minhas coisas todas na minha bicicleta, interessa-me muito esta mobilidade que nós podemos ter na nossa vida, não ter que depender só de algum veículo um bocado mais complicado para a nossa vida, interessa-me muito. Eu penso sempre nas coisas que eu faço, como é que eu posso movimentar a bicicleta para levar as coisas. Estes tiares aparecem muito nesse sentido, porque nós tiramos as cordinhas, é um pauzinho que vai com a frente da mala, ou amarrado, ou vai às costas, ou seja como for. Bom, então depois de nós termos estes quatro pauzinhos, ou os encaixes, nós amarramos os quatro cantos do tiara, como eu estava a começar a fazer aqui, amarramos de forma a que fique preso, não tem nenhum truque, cada pessoa há de encontrar as suas voltas, no final é só fazermos um nó que não se soube, pode ser um nó cego, ou o que a pessoa conseguir fazer, se não conseguir fazer nenhum nó especial, dá a nós até prender, também é uma das formas de dar a nós. Se calhar para prender o barco, para prender o barco não é muito bom, tem que ser um nó específico, mas neste caso nós prendemos os quatro cantos e isto é uma coisa que também tem a ver com a casa, não é, esta coisa de fazer, construir uma pequena estrutura, não sei se algum de vocês andou nos escuteiros alguma vez, não, 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 andaste nos escuteiros, bom, nos escuteiros existem coisas muito boas que podem ser, este tipo de voltinhas para toda a que a corda, na verdade com este tipo de voltinhas pode-se fazer uma casa na árvore, com troncos e com esta mesma corda, e sei que os escuteiros usam muito a corda de sisal e a corda que se pode ter à mão. Então, estes tiares podem ir para todo lado, e já foram na verdade para muitos sítios, nunca saíram do país, mas se for para ir para fora do país uma pessoa também pode, com esta movimentação de fazer decelagem em qualquer lado, eu fiquei um bocado viciado em partilhar a decelagem com quem eu possa partilhar. No ano passado tive a oportunidade, já tinha ido, no ano passado passei dois meses em Cabo Verde, à procura de vários lugares, com amigos que eu já tinha ligados à cultura, momentos onde eu pudesse, eu fui com uma faca de mato e com a Serra Japonesa, com as duas ferramentas, eu encontro uns gramos, construo os teares, na loja de ferragem local, compro um fio, na verdade esta guita existe muito por todo lado, é o fio que eu uso para fazer a teia do teado, que é um fio feito à base do linho, é chamada guita ou fio do norte. Também era um fio, conhecia-se muito este fio para atar os chouriços e para fazer uma trança para atar os chouriços. É um fio produzido em Portugal, não sei se o linho será 100% português ou se vem a algum dos Estados Unidos, não faço ideia, mas compra-se em Portugal, é feito em Portugal. Eu tento um bocado manter os ingredientes, tal como as pessoas, tento manter os ingredientes o mais perto possível de mim. Talvez as ferramentas sejam a coisa mais difícil de ter assim à mão, mais perto, mas também é possível com ferramentas portuguesas fazermos um bocado tudo o que precisamos. No caso desta decelagem, eu não uso nenhuma ferramenta para descer, a não ser uso a ferramenta para preparar as plantas que são decidas. Interessa-me muito também, a mim, acho que a muita gente, as ferramentas que podemos ter ou termos o mínimo de ferramentas, ou melhor, com o mínimo de ferramentas, com pouco, podemos fazer muito. Às vezes somos um bocado afastados do ato criativo ou do fazer produtos medicinais porque as ferramentas são muito complexas, não são acessíveis econômico ou fisicamente para a nossa vida. No caso de fazer a decelagem vegetal, descer com plantas é bastante acessível. Podemos encontrar um ramo de um jardim, de uma poda ou do quintal do nosso tio. Depois, reconhecer as plantas que nós queremos descer. Estas duas, como eu disse, são plantas que podemos encontrar pela nossa cidade. Há muitas. Eu, a pedalarca, a farica, para a faria, para apanhar o barco que veio até de lei, eu passei por estas duas árvores. Na verdade, esta, que aqui está muito clarinha porque é as folhas mais jovens, não sei se vocês vivem todos aqui perto. Sim. Pronto. Estas eu colho muito perto do Estádio Nacional, são as palmeiras. As palmeiras que, muitas delas têm estado a cair, cujas folhas, no centro da árvore, há um pequeno escarabalho que mata a árvore e a árvore seca e ela cai. Existem muitas palmeiras destas à beira do Jamoro. Eu colho do lado da Cruz Cobrada, há umas árvores que são muito grandes, mas são muito baixinhas, porque estão à beira do rio Jamoro, então crescem imenso. O que é muito bom porque podemos apanhar as folhas facilmente. Esta é a palmeira da Atâmara. No nosso país ela não chega, a Tâmara não chega a desenvolver muito, mas desenvolve umas vagas laranja pequeninas que já devem ter visto. Essas vagas em Cabo Verde ou na Tunísia ou em países muito quentes ou no Algarve, ficam maiores e ganham uma fruta ótima que são as Tâmaras que muitos de nós conhecemos. Para nós cortarmos esta folha, nós só temos que nos aproximar da árvore com um certo cuidado, porque a palmeira da Tâmara, na base, ela tem folhas neste formato. Cada uma destas folhas tem várias folhas. As primeiras folhas na base larga da folha, as primeiras folhas são rigas e têm picos nas pontas. Estes picos, se nos picarem, podem-nos provocar uma alergia. Então, quando nos aproximamos, ou vamos com uma super nuva, ou vamos com cuidado e, primeiro que tudo, ou com uma tesoura ou com uma faca que levamos para colher a folha. E, na verdade, nós conseguimos colher uma folha destas com um xizaco, não precisamos de uma faca nuva. Eu, normalmente, uso esta faca, que é uma faca normalíssima, bem, é curva, mas é normal. Pode ser uma navalha qualquer, pode ser uma faca de cozinha, uma faca de pão, uma chave, a catana que vocês tiverem à mão. Aproximam-se da árvore e cortam primeiro esses picos para não se magoarem. Depois, se vocês agarrarem uma folha e puxarem a folha para baixo, ela fica em tensão, as fibras ficam tensas. Na zona onde ela ganha tensão, se vocês mandarem os pequenos cortes, ela vai quase partindo por si. Essa folha corta-na em pedaços, a grande folha com as folhinhas, que é de onde vêm estas. Na verdade, estas estão ainda mais desfiadas, porque cada uma destas folhas é bastante larga. Vocês levam-na com vocês para casa, num sítio bastante solhado, de referência onde o sol bate mesmo direto. Durante mais ou menos 3 dias conseguem secar a folha inteira, antes de desfiarem. Depois ela está seca, guardam-na e vão prepará-la para ser descida. E se vocês quiserem ver essa folha que eu estou a falar, aqui é mais normal colhermos que as folhas que estão perto do chão. Estas são mais clarinhas porque estão no cinto da árvore. Estas são as verdes que aparecem aqui neste vídeo de caderno, que vocês podem ver. Vocês aí em casa, onde é que vocês estejam, também acho que podemos ver aqui, mais ou menos, não sei se vê aqui muito bem. Isto são as folhas da palmeira tamareira, que qualquer um de nós pode colher à beira por aí, à beira das estradas. Esta outra folha não é uma folha, é uma casca da flor. Mas que também, estas, muitas vezes eu apanho estas em muita pele, quando vive o meu pai. Esta é uma palmeira cuja folha é em forma de leque, é uma grande folha, uma grande folha em forma de leque. E se vocês repararem, estas palmeiras que têm essa folha em forma de leque, no topo da palmeira, no topo da palmeira, há umas cascas rosas muito torcidas nesta altura. Estas cascas são sofradas para o vento e vêm parar no chão. Antes que elas fiquem completamente escuras, apanhamos essa folha e levamos-la para casa e ela já está seca e já podemos, estas têm de ser mesmo desfiadas com uma navalha porque são muito fortes e é difícil separá-las finas. Estas foram as duas folhas que eu trouxe para apresentar aqui, para nós experimentarmos descer ou perceber como é que a deção a gente funciona. Então, tendo o teatro montado, que é um grande espaço vazio e o vazio é ótimo porque pode ser preenchido, eu trouxe este bocadinho de fio de guita e eu vou passar um fio de guita no teatro, que é aquilo que se chama uma teia e não sei se alguma vez se aperceberam que a linguagem está à volta do teatro. Muitas das coisas que o teatro tem como palavras fazem parte da nossa vida. A teia, o enredo, a trama, são coisas que nós usamos no dia a dia muito como epá, estás tramado. Ser não é só de ser um objeto, mas nós podemos de ser amizades, de ser umações, de ser, fazer uma rede de contatos, não é? Então, há muitas coisas que fazem parte da nossa vida. Então, como o fio do norte, que é assim um fio super forte, feito à base de linho, as fibras de linho das plantas maiores de linho que existem, no máximo uma fibra de linho pode chegar a ter isto, de comprimento. O que acontece aqui é que a fibra de linho, elas são todas torcidas e é como fazer uma espécie de uma raça, mas muito fininha, muito delicada, muito cuidadosa. Isto é feito industrialmente, mas este processo industrial, este pão de linho que eu tenho aqui na mesa, estes fios foram feitos à mão e são mais finos do que este. A minha avó fez os muito, muito, muito fininhos e, nesta altura, em muitas terras do interior do nosso país, o fio do linho era feito novelos. Quem descia tinha o seu próprio tiar, mas muitas vezes acontecia, eu fazia o novelo, eu entregava à senhora que descia lá na aldeia para fazer o pano e assim foi com este pano que está aqui na mesa. Então, para nós descermos neste tiar, vamos passar a teia. Na verdade, a teia pode variar com só o tamanho do tiar que nós decidemos fazer. Nós podemos, no caso de decidirmos começar a trabalhar com a tecelagem para a nossa vida, para fazer alguns objetos ou para o nosso mazer, o que nós temos que fazer é mudar um bocadinho o tamanho destes ramos verticais e criar mais encaixes. Este é o tiar do workshop, é a proposta que eu dou para entre duas, uma e meia, duas, três horas, dependendo do tempo que se demora, às vezes, quando são crianças muito pequeninas ou crianças incapacitadas, às vezes é preciso, incapacitadas fisicamente, é preciso fazer mais dias para nós conseguirmos, no caso de termos só uma mão, vamos demorar muito mais para acontecer do que se tivermos as duas mãos. E então, a minha proposta com o tiar do workshop é ser uma peça pequena, no sentido de nós podermos, durante o tempo do workshop, começar e acabar a peça, porque começar uma coisa e não acabar é uma coisa que pode nos entristecer um bocado, não é? Então, nós com isto tudo estamos a querer motivar várias coisas e nesta motivação tenho de terminar um projeto, não é? Começar, não só começar, mas também terminar. Então, eu vou passar aqui a teia, passar a teia muito simples, podemos dar um primeiro nó num dos pregos ou simplesmente enrolar a corda aqui à volta até que ela aprenda, sem grande ciência. Eu costumo enrolar nos dois primeiros pregos a corda assim em forma doito, só para ela aprender a si própria. Depois do segundo prego, eu saio com a corda e vou apertando um bocadinho para a nossa teia ficar o mais forte possível. Neste caso, como estes ramos até são grossos, eu posso puxar bastante, mas se os nossos ramos horizontais forem mais fininhos e eu começar a puxar muito, a linha anterior vai ficar um bocado frouxa. Então, é só dar uma forcinha para que a corda não fique massa. Você faz um zig-zag? Eu faço, eu vou em frente, só depois, quando tu mudas de prego, parece zig-zag, não é? Porque eu faço assim, eu tenho o mesmo número de pregos em cima e o mesmo número de pregos em baixo. E eles estão frente a frente. Só que como eu vou de um para o outro, há uma das cordas que faz o zig e a outra que faz o zag. Mas... Pronto, como eu vos disse, a desenlagem é uma grande desculpa para trabalhar com as plantas, mas na verdade é um tempo de estarmos com nós próprios e também com os outros casos, caso estejamos a descerem em conjunto ou em alguma atividade, mas sobretudo é um tempo de cuidarmos de alguma coisa, não é? E termos um tempo para nós. Eu, felizmente, há muitos anos que a televisão não faz parte da minha vida. A minha televisão é... Há muito mais anos do que eu teço as janelas da minha casa, mas o tiar é, para mim, uma ótima televisão. Eu faço as minhas novelas e os meus documentários aqui. E é mesmo um tempo de qualidade. E é cores? E é cores. E é cores, é cores, é a mesma cores. Agora, neste momento... Para mim é a minha hora de meditação. Pois, é mesmo, é uma meditação super ativa. Para mim, neste momento, já não é só a desenlagem, é também os pentes de madeira, é também as colheres. Ontem estive a fazer pomadas medicinais, precisamente para participar na feirinha que o festival O Mundo que está a acontecer vai... Vamos fazer no Príncipe Real, no sábado. E então estou a preparar assim umas coisinhas. Felizmente estive esta semana sem o meu trabalho na cidade e pude dedicar-me a isso. Então, para nós começarmos a tecer... Tita, queres vir aqui experimentar? Acho que se calhar me ia começar a tecer e depois... Sim. Então, mas podemos fazer assim. Podes vir aqui comigo. Podes vir aqui comigo, Tita. Ok. Esta é a Tita, para quem está indo a falar com o mundo. Então, para nós começarmos a tecer, já sim, de vez ao pé de mim e podes tu também começar. A Carla, que já tece, sabe do que é que eu vou falar, mas a desenlagem tem muitas tramas diferentes. A trama é a forma como nós decidimos tecer a nossa linha. Neste caso, eu só faço um tipo de desenlagem, que é o tap-tap. Que é, na verdade, nada mais, nada menos que alternar de cima e baixo a linha com que eu vou tecer. Significa que, se eu vou tecer a minha linha de cima e baixo da primeira vez, a próxima linha será baixo-de-cima. Esse é o tap-tap. É o mais simples, é uma grande parte dos tecidos que nós vemos são feitos assim. Outros tecidos que têm outros nomes, nós pensamos que é um tipo de tecido, mas é só... Como a sarja, por exemplo, não é? A forma de... ou a calça de ganga têm tramas muito diferentes, que é isso que faz o tecido ter flexibilidades e endurezas diferentes. Nós vamos começar aqui com uma folha de palmeira. E com a folha de palmeira eu começo aqui, escolho a primeira linha e vou fazendo assim, simplesmente. Acima-baixo, 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 acima-baixo. A minha folha vai chegar ao fim. É muito fina. Eu corto um bocadinho, volto com ela para trás e escondo a pontinha aqui atrás. Eu não uso nada porque como a distância entre os pregos é tão grande, na verdade é a distância... Eu uso o meu dedo para marcar o... Quando é um tiar grande, quando eu faço uns pequenos tapetes de junta, às vezes uso alguma coisa, mas... Normalmente é as mãos. Habitua-me tanto a usar as mãos que eu... E como as fibras são todas diferentes, não são fios, às vezes tens mesmo que segurar nelas e puxá-las para baixo. Depois se quiseres podes descementar... Eu não estava a falar em... Estava só a falar em separar os baixos por cima. Ah, em separar. Depois podia ser se isto... Depois tinha que pensar em um esquema, não era para fazer isso, porque... Só aqui assim neste tiar... Pronto, eu aqui continuo então. Eu cheguei ao fim, ela caiu por cima, eu vou simplesmente tentar por baixo e alternar. Assim. É isto. Isto é descer. Queres experimentar tudo ti? Ah, o que é que agora não me solteira é esta ponta. Então, esta ponta, ela ainda é grande o suficiente para nós descermos, nós continuamos a descer com ela. Já agora mostre esta parte. Esta ponta vai acabar. Cada linha vai sendo terminada. A ponta fica aqui. Para eu poder continuar a descer, eu vou buscar uma outra linha. Neste caso, uma outra coisa. A nossa linha, ao contrário do que a Carla usa, a Carla usa um novelo de alguma coisa, não é? Eu uso muitos... Eu faço pincelagem criativa, porque eu junto tudo lá. Então, usas muitas coisas, mas... Sim, até conchas, põe lá no mar. Ok, se calhar muitas vezes tens um novelo ou assim, não é? Ou se luta é o que 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 é. É o que me der a inspiração. Então, para ti faz sentido, não é? É ter peças soltas. Sim, eu também me soltei. Então, vamos fazer exatamente igual e depois, para a frente, já vamos continuar a descer. Já vamos continuar a fazer o tapetá, a terminar. Esta pontinha mais fininha nós escondemos-a ou simplesmente sobrepomos-a à cor que já lá estava. Esta pontinha pode-se cortar agora no final e nós continuamos com a ponta mais grossa à frente, porque é esta ponta que... Ela serve de agulha, vá, como a Carla estava a dizer, para afastar as linhas, neste caso depois cada pessoa com os materiais vai, como até nunca chega a ficar muito apertada, nunca senti necessidade de usar nenhuma ferramenta, mas uso uma regrinha para ir afastando, então esta ponta ainda dá se calhar para andar uma ou duas casas para trás e depois faz o erro, porque este é o suficiente, é o difícil de beber um banhinho de água, tá vai. Não sei se foste a dizer alguma coisa após o momento, eu não me lembro, não me lembro de não ficar aquele silêncio. Se quiser dizer, podes dizer, mas... Posso dizer que tem que ter atenção para não pôr a linha de torcida, que é para manter este padrão quando está ao contrário? Não sei se está alguém. Então, eu tenho uma ideia para fazer uma espelagem que é que ganhem sacos de plástico Pés, que já foram usados, irem para o lixo e tentar cortar tiras, fazer mais ou menos o mesmo género e fazer assim uma coisa engraçada. Isso que acho que se faz uma estrutura super forte. Isto não se vai para aqui? Então, não, não se vai partir. As plantas que nós usamos para descer parecem sempre, nós ficamos sempre com a sensação que as plantas são frágeis, e é verdade. São muito mais frágeis do que uma corda de fibra, ou de plástico, ou como é essa, mas são fortes o suficiente. Eu, como estava a dizer, há 13 anos que eu faço estes cadernos, e os cadernos que eu tenho de há 13 anos estão em ótimas condições, sendo que claro, eu acabo o caderno e nunca mais o utilizo. Ultimamente os meus cadernos demoram mais tempo a acabar, e então o caderno que anda comigo está um bocado maltratado, mas ainda aguenta-se o suficiente. Eu, quando faço esta personagem, penso sempre em fazer um tecido que seja forte, que seja um tecido bastante liso, para que nós possamos usar o nosso dia a dia. Estes são os caderninhos mais pequeninos. Eu, como vim só fazer uma apresentação, trouxe os mais pequeninos, mas depois eu tenho mais 3 ou 4 tamanhos, que normalmente costumo ter como objetos na minha banca da feira, e que vou ter no sábado, para o início real. O tecido, estes tecidos de plantas que tu estavas a comentar são resistentes, eles são resistentes. São resistentes o suficiente. E variam de planta para planta. Se calhar essa folha que tu estás a usar, pita, é menos forte do que esta folha. Depois, se tu quiseres, podes também experimentar essa folha para descer. Cada folha tem a sua consistência. Há folhas que são, por exemplo, o junco. Muitas pessoas, muitos de vocês devem conhecer o junco. O junco é uma planta muito utilizada para fazer muitas coisas no nosso país, e não só no nosso país. Podes mudar de repente? Sim. Podes mudar e começas o sítio onde acabaste, começas com essa. O junco, que eu estava a dizer, é uma planta que existe em muitos sítios do mundo. Da China, à Nova Zelândia, na Nova Zelândia não tenho certeza, mas é um palpite. Sei que na China, sei que em Taiwan existe, sei que muito que todo mundo existe. É uma planta que gosta muito de zonas de água, principalmente de pântanos. Existem algumas variedades de junco. Existe uma variedade de junco cuja raiz tem propriedades medicinais. O junco, eu sempre que usei o junco, usei o junco verde. Isto para falar de plantas resistentes. O junco é super resistente. E é uma planta que pode ser usada para fazer muitos tipos de selagem, de cestas, de chapéus, de caixas. Há assim várias formas de trabalhar o junco. O junco é super resistente e super leve. É uma planta assim super forte. Esta casca da fumor da palmeira tamareira que nós estamos a utilizar, que a China está aqui a começar a utilizar, é uma folha muito resistente. É muito difícil, principalmente quando nós apanhamos a casca acabada de cair da palmeira, que o ideal é se ela não estiver tocado no Alcatrã ou não estiver numa zona suja. Eu quando apanho do chão cheiro sempre para ter certeza que nunca eu fiz xixi. É um bocado esquisito, mas eu estou a apanhar, tenho que cuidar das plantas que estou a colher. Elas têm estes tons assim rosados e esbranquiçados e salmão. Quanto mais depressa forem tiradas do ar livre, porque quando elas depois começam a apanhar sol ou começam a apanhar assim muita chuva, sol, chuva, sol, estragam-se. Nesta altura ainda se conseguem usar algumas. Eu hoje vim à coca da minha casa a ver as palmeiras, a ver se estava a cair, porque há uma rotunda entre a caparica e a trefaria. Há uma grande rotunda com um relevado muito grande com 5 palmeiras ou 6 destas. E aí é o meu nicho de apanhar. Eu na altura que ela estava a dar muito apanhei um molho assim da folha. Estas folhas estão desfiadas. Elas na verdade são muito largas e fazem assim, tipo um barquinho. São muito fortes. São impossíveis de partir. E têm que ser desfiadas a faca. Já houve a altura em que eu tentei desfiar a mão e até me cortava um bocado. E ela é um bocado... é tão rígida que não se consegue fazer linhas muito certas à mão. Mas com uma navalha, mais ou menos bem enfiada, consegue-se desfiar. Ela desfia porque tem fibras... Sim, sim, ela tem fibras. Podes ver? Segura tu aqui. Eu fico aqui com algumas para ela. Ah, vocês querem? Como é que chamas? Sou Gonçalo. Gonçalo, força! Podes ver como está a dizer. Assim é muito bom. Porque assim fazemos uma conversa ativa. Isto está só a falar. Está só a falar. Eu já não sei muito bem. Eu se desse aulas, as minhas aulas seriam muito curtas. Na verdade, como já dei muitas aulas, não sei sempre para fazer. Mas gosto deste modo de darmos a falar e darmos um bocado mais amor à palavra que é uma coisa tão importante. Temos a palavra na nossa vida. Então, tu já percebeste como é que é? Já estás aí a aplicar? Eu já fiz isso na escola já há alguns anos. Acho que foi com... Há alguns anos tipo há 10 ou 15. Tens vindo? Tens vindo? Ah, então há 10. Talvez não faça. Talvez não faça. Talvez não faça. Tens vindo? Mas é senhora. Será que dá para a nossa casa e não é? A gente tem que deixar de como agora. Mas acho que foi com o Lã até fiz uma bolsa. E pronto era isto. Era assim, exatamente. Eu quando me explicaram, uma amiga que me explicou como fazer esta escola. Aliás, ela me lembrou como fazer esta escola. Eu me lembrei precisamente do momento. Tu te lembras-me? Estava aí no quinto ano, não sei. Exato. Já não me lembrava disso há anos e agora a ver. E era com o Lã. Exatamente. Nós fizemos um desenho de um peixe. Fizemos o desenho por trás da Lã e estávamos mais ou menos com o Lã a tentar copiar aquele desenho. E tínhamos um peitozinho e uma agulha. Não, para fazer alguma coisa deste género e tentar pôr aí um desenho no meio. É assim, eu acho que tu podes fazer o que tu quiseres. És livre de criar. A cor do... Arranjaste linha, que não é linha, não é? Sim, sim. Produtos diferentes, com cores diferentes, consegues fazer padrões. Pois, eu acho que se tu tendo um bocadinho mais de espaço na tua teia e tendo a teia se calhar mais fina, ou seja, com menos espaço entre os pregos, tu tens mais oportunidade de mudar, de criar o teu padrão. Estás a ver? Ou seja... Então depois com... Passas por trás do desenho com a... Eu acho que deve ser. Eu não tenho muito a pensar nisso. Se calhar a karma que faz coisas mais variadas é capaz de perceber um bocado melhor. Mas eu acho que sim. Eu faço freestyle. Bom tarde. Se quiser pode se aproximar para ver o que está a acontecer aqui. Mas sim, se tu fizeres um desenho que deixes por baixo, quanto mais apertadinha a trama, mais altos e baixos tu vais ter. Sim, sim, sim. E tu podes fazer os desenhos por aqui. É como se tu tivesses mais ou menos pixels, não é? Sim, sim. Se tu tentares fazer uma forma aqui, e eu já tentei, mas o que me entusiasma aqui são as diferentes plantas. Não, claro, claro. E então... Mas há... Muitas vezes têm-me questionado isso e diz, olha, eu não tenho uma experiência em fazer tramas diferentes, porque o que tu estás a dizer tem que ver com mudar a trama. Ou seja, mudar a matemática da coisa, porque... E eu há bocado esqueci-me de mostrar isso. Aquela consciência que eu estava a dizer, a consciência feminina de fazer a desenhagem, é uma coisa matemática. A matemática intuitiva nasce com este tipo de trabalhos. Então, há muitas pessoas... Houve um tempo da minha vida que eu vivi em Moçambique e tive a oportunidade de conhecer um tipo de desenhagem super, super complexa. E se estaria... São os mestres de senhões na zona centro de Moçambique, centro sul, que chama-se Nhambano. E estas pessoas fazem um tipo de desenhagem tão complexa que eu cheguei a encontrar numa biblioteca em um centro... Como é que se chama? Em Maputo. Em Maputo. Numa reserva de livros no... Ah, como se chama-se de um sítio. Bem, é um sítio que tinha muitos livros sobre muitos assuntos e era... Não era um biblioteco, não havia nenhuma biblioteca em Maputo. Mas era um livro que falava da decelagem de Nhambano. E era matemática. Era um livro de matemática, na verdade. Porque a decelagem, para fazer as tramas e os desenhos com a decelagem, existe uma série de contas que se podem fazer. Na verdade, não são contas contas. Nós podemos contar sem números, podemos contar só em volumes, em quantidades. A primeira matemática que apareceu pôs bolinhas ou pôs pedrinhas. Então, como a Carla estava a dizer, se tu tiveres uma teia maior e uma trama mais apertada, tens mais oportunidades para mudar de feitiço. E assim, com o teu entusiasmo, podes fazer isso. Então, estamos aqui a ter uma conversa ativa, o que é ótimo. Então, já agora, vocês podem descer. De vez em quando, quando estamos a descer, depois vamos puxando a nossa trama para baixo. Porque, no caso deste tear, e como estávamos a dizer, os teares que a Carla usa, que são teares infinitos ou quase infinitos, em que o comprimento... Há uma das nossas estruturas horizontais que tem a teia que está enrolada e nós podemos ir adicionando teia e o que está feito vai caindo. Isso acontece com os teares tradicionais. Neste caso, para nós fazermos um tecido, que será um tecido, por exemplo, a capa de um livro, um tecido... Este teatro é um teatro finito. Nós, para fazermos um tecido aqui completo, temos que encher a teia completamente. Como é que nós enchemos a teia completamente? Para ser prático, nós vamos encher a teia até meio e depois vamos virar, neste caso, assim, não é? Enchemos a teia até meio e depois enchemos a teia até meio e vamos terminar no tecido. Quando a teia estiver muito bem preenchida, muito apertada, nós vamos tirá-la do teatro. Como é que nós tiramos do teatro? Por isso é que temos estes teares cortáveis. Nós vamos desmanchar um dos nós e este nosso pau, como nós vimos há bocado, que eles estavam soltos, este nosso pau vai ganhar folga e ganhando folga a nossa teia vai sair. Os remates, no meu caso, que faço as capas dos cadernos, os remates, eu, quando tiro a peça daqui, eu garanto que deixo um espaço em cima e em baixo para rematar com uma pequeninha cana de bambu. É o que eu faço. Assim ficamos com as extremidades do nosso tecido de fotos, quer seja para usar como tapete, neste caso seria o tapete de um âmbito, ou um tapete de bonecas, ou pode ser um posacopos. Eu uso como caderno. O meu incentivo é usar como caderno. Já me pude dizer, ah porque não faço cortinas? Não, eu faço caderno. Eu não quero fazer outros objetos, eu não quero transformar a minha designagem numa indústria de objetos para a casa. Eu quero fazer um caderno, eu desenho, eu escrevo, eu preciso de um sítio onde memorizar estas coisas. O caderno, na nossa sociedade contemporânea ocidental, o caderno não é assim tão valorizado como numa sociedade rural africana, por exemplo. Eu tive a oportunidade de estar em comunidades em Cabo Verde e em Moçambique, realmente dentro do mato e em sítios onde as pessoas valorizam cada pau, cada palha. Uma navalha é super valorizada e é guardada e é cuidada e é fiada toda a vida. Há esse carinho, um caderno é uma coisa com muito valor e eu dou muito valor ao caderno e então tento continuar esta cultura do caderno. Vou posar aqui o teatro para tu experimentar então de ser um bocadinho. Tens aqui a casca da folha de amareira, desculpa, a casca da fumor da palmeira leque e a folha de amareira. Muito bem. Para secar isso e para secar os juncos, alguma qualidade especial a ter? É só pejorá-los? Por exemplo, o junco depois de seco, se tu quiseres voltar a usar no junco quando ele seca, tens que o rachar ao meio. Dá um bocadinho de trabalho, mas quando apanhas o jeito fica muito bonito porque tu ficas. O junco é cilíndrico. Quando tu teces verde, tens que esperar que ele seque no teatro. Porque tu estás a descer uma planta verde no teatro e estás a descer e ela seca e os espaços. A teia que estava apertada seca e passa a estar afastada. Não é bom para o teu tecido. O que acontece? Continuas a descer. Apercas, teces, secas. Apercas, teces, secas. Podes manter o junco fresco durante algum tempo para estares a descer dentro de um copo com água, dentro de um jarro. Quando o junco seca, armazena-o. Depois, se quiseres voltar a usá-lo, vais ter um junco diferente. Ou seja, quando teces o junco verde, são cilindros. Os cilindros criam uma textura unísima no teu tecido. O junco seco é rachado ao meio. E como é rachado ao meio, ficas com duas partes que depois têm de ser molhadas, porque senão partem-se. Quando elas são molhadas, elas perdem esta forma. Ficam folhas parecidas com a que estiveste a usar. Mas ficas com um lado branco e com um lado verde. Então podes brincar com isso. Podes fazer alternado, só branco e verde. E aí, se calhar, podes jogar como tu estavas a falar de fazer desenhos ou fazer formas. Não é difícil tu encontrares alguma literatura sobre a trama. E, claro, depois é essa literatura que tu encontrares que te explica essa técnica de fazer tramas diferentes. Tu vais ter que adaptar, neste caso, se tu tens interesse em tecer com as plantas, tu vais ter que adaptar às plantas. Porque o que te estão a dizer podem estar-te a falar de líneas. Mas nós podemos fazer, num futuro próximo, organizar, mesmo aqui com a fábrica, um workshop de selagem. Já várias vezes fizemos um workshop de selagem. E podemos fazer isso. Essa ponta. Se não estiver a fazer nada, podes cortá-la. Podes o praticar, quando quiseres. Normalmente estamos sentados em casa, o meu piado maior. Eu ponho no meu colo e estou a descer bastante direito. Porque passado umas horas de fazer estes trabalhos, mas uma pessoa acaba assim meio torno e depois levantas-te e queres ficar direito e não consegues. Estou a pensar que a minha mãe no quintal tem uma planta que não sei descrever o que é. Elas chamam-lhe latinos porque aquilo molhando dá para atar as plantas. Ah, já sei o que são os latinos. Ah, também, já sei. As folhas são compridas. Sim. São verdes quando estão na planta. Sim, mas depois aquele seco fica a castanha também. Pois seco, fica a castanha também. E é um linho da América do Sul. Ah. E se tu fores ver no meu latim, é um linox ou linox ou linox ou uma coisa assim, que é linho. Ok. É uma planta de linho. Tu conheces um centro de arte contemporânea que é a Almada que é a Casa da Cerca? Sozinho. A Casa da Cerca tem um jardim, onde eu já fiz diversas vezes um workshop de selagem, que se chama Chão das Artes. No Chão das Artes é um jardim cujas plantas todas têm uso para as artes. Seja para fazer tintura, para tingírio, seja para tecer, seja para algodão, linho, e tens lá essa planta. Essa planta, como tu estás a dizer, não costuma haver em alguns jardins. Já a vista é mais simples. Tipos jardins públicos ou rotundas. Ela é muito forte para atar, não é? Sim, sim. Mas tens a molhar, porque se usares seca, ela parte-se toda e não consegues nada. E é muito rija, não é? Sim, é rija, mas vai-se partir toda. Não consegues atar nada com aquilo. Mas quando moras ela é super flexível. Sim, super flexível. Eu acho que é essa planta. Se for no que eu vou pensar. Ok. Nós costumamos usar quando apanhamos orégãos, por exemplo, que temos de secar, quando apanhamos alfazema, para molhar, dar-nos nozes, achar que vou ficar a secar durante meses. Então essa planta é boa para tecer, não é? Essa é boa, é muito boa para tecer. Assim seca, igual como estás a dizer, seca. Sim, sim, sim. Então vou ter de molhá-la, porque ela não vai perder. Exatamente. Ok. Se calhar é melhor desfiar-la seca. Se achares que está muito seca, molhas um bocadinho. E pronto, já fiz essa planta. É muito fixe. E é super forte. Super forte. Ela depois fica com uma textura ótima. E até tem umas ligeiras... Quando tu desceres, vais ver melhor as cores e ela vai ter umas ligeiras variações de cores. Sim, sim, sim. Existem várias espécies. Algumas espécies desse ninho sul-americano. Tem... Não sei se a tua folha é toda verde, quando está fresca, ou se tem verde e branco. Toda verde. Toda verde. Há uma que tem verde e branco. Essa verde e branco, quando é uma folha muito jovem, e se for... Se a colheres verde é secada à sombra, ela fica branca, branca, branca. Claro, linda, linda, linda. Então é giro jogar com isso, porque... Muitas vezes nós conhecemos as plantas secas delas estarem na natureza secas. E outra coisa... Por exemplo, esta folha da palmeira da Mareira. Se tu apalhares secas da natureza de estar ao momento, ela não está boa. Ela desfaz-se. Essa folha, se for seca à sombra, que vai demorar meses, mas o que podes fazer é uma secagem um bocado controlada, que é secar ao sol. Imagina, queres colher, tens muitas colhas, ou se tiveres muitas secas. Essa folha que estás a dizer, se tu a colheres verde e tu tomares conta da secagem, ela vai ter outra estrutura. Quando são pedidas já secas da planta, ela às vezes está ressequida, as fibras estão a partir. Esta casca da folha, esta casca da flor da palmeira MEC, é mesmo assim que se chama, já procurei outros nomes, não encontrei, palmeira MEC. Há muitas por aí. A folha é gigante e tem a forma de um MEC. E nas pontas tem tipo uns bigodes as folhas. Estas folhas não são nada boas para descer, mas lá em cima, uma vez por ano, caem estas cascas, que são assim super fixas para descer mesmo. Mas essa folha que tu estás a dizer é mesmo muito boa. E podes inclusive fazer cordas, fazer uma trançada, podes trançá-la e fazes uma corda super, 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 mas super forte mesmo. Assim, eu já uma vez fiz, queria fazer um workshop espontâneo de fazer tecido e não vinha nada, não vinha pregos, não vinha corda, não vinha nada, fiz tudo. Com essa planta que estás a dizer, fiz as cordas, trancei, apanhei umas plantas cheitadas. Estava no Jardim Galeiras, era um festival de 5 elementos há uns 5 ou 6 anos. Não, há mais, há 8 ou 9 anos. E nesse festival podes continuar, Carlos. Para acabar a peça. Se acabares, leva-se a peça. No festival de 5 elementos, que acontecia no Jardim Galeiras, eu fui apanhar essas folhas que estás a dizer, que é um linho soma brincano, trancei, molhei, trancei, fiz as cordas para talutear. Colhi, de umas aves, tinha uns ramos secos, colhi uns pau, nem tinha uma navada, foi assim um bocado difícil de pegar, mas colhi umas folhas, colhi essas folhas para fazer trance. E fui a um forte que há ali na zona, ali mesmo em frente do outro lado do Jardim Galeiras, que tem umas agaves, e as agaves têm uns picos nas pontas, que já os mais usavam como pregos. E eu já tinha experimentado. E fui colher os picos, que são assim, com uma tesoura de poda, cortar a parte mais fina e voltar a afiar o ligo. E martelei com um pau, martelei os picos da gado e fiz um tear. Acho que o meu amigo, o amigo meu com quem eu estava a participar lá, ainda tem esse tear guardado. Ou seja, é possível fazermos um tear com material natural. É por mim, isto estava bem assim, nem me tirava daqui com o outro tear. Imagina quantas pessoas já quiseram ficar com os tear. E já o meu amigo, o tear é uma obrigada. Estavas a dizer que podíamos virar, não é? Não sei, mas acho que faz sentido. Acho que faz sentido. Eu normalmente não faço, eu faço sempre. Pronto, faço até assim, mas só que tu vais e o teu tecido continua, não é? Sim. O teu tecido vai continuando. Neste caso, a minha questão é, porque é que eu viro ao contrário? Porque chegando aqui eu não consigo terminar junto aos pregos. Sim. Então, eu normalmente viro ao contrário e se quiseres podes fazer isso. Podes virar, podes tirar essa folha que fizeste agora. Mas depois tem que terminar na mesma... Acaba sempre mais uma, menos uma, tu consegues sempre acabar. Então, se queres já podes fazer isso. Assim, começas daqui de baixo e aí já juntas aos pregos a tua folha. E o João estava a sugerir fazermos o zoom. Como é que... A terminação colocas antes ou colocas... Desculpa. A terminação. Ah, a caninha? Sim. No fim, quando sai. Ok. E concordamos um pouquinho as plantas para ter espaço. Para poder... Se conseguimos fazer aqui um zoom. Deixe-me fazer mais um cá, vem. Já estás parqueno. Vou só aqui dar aqui esta volta Não pode ir rodando Ah, eu não quero Para mim é perfeito Eu vou ficar curiosa Por fazer com a planta da minha mãe Obrigado-me agora para os dias de inverno E agora começa a escurecer cada vez mais cedo Uma pessoa não pode andar na rua Consegui aproximar um pouco Para ver o que é que se passa aqui Nas pontas dos dedos destas pessoas O que é que depois se faz estes nozinhos Quando... Não sou nozinho no fim Só para ele não desfiar O que é que se faz aqui? Ah, sim, esse depois normalmente Eu ato à própria caninha Eu como normalmente no fim Utilizo isto Que eu faço selagem Mas é para... Está bom assim? Não está bom? Para pôr na parede Ah, sim, sim E então uma das partes Há de ser sempre a minha... Sim, se fica a agir E sempre fica a atender Sim Então agora temos aqui Uma espécie de programa de luminária Com a de selagem As duas convidadas especiais Então temos aqui como convidadas especiais A Carla Carvalho A Carla Carvalho E a Tita Luiz Agora já pode Eu escolhi esta para aqui Fazermos riscas E fazermos tipo duas riscas Agora passamos para o ver E depois acabamos em castanhas Já está a pensar É isso, é isso É o efeito do teatro A grande motivação das pontas dos dedos E de estarmos juntos A fazer alguma coisa É que... Eu costumo fazer com os meus filhos Às vezes tenho o teatro montado E eles de vez em quando vão lá Eu não me... Isso é giro Vou desculpar alguém Como é que... Sim Então aqui estamos com este Com este pequeno Este pequeno momento De estar a descer E estar a compreender um bocado O que é isto de ser e de querer Vamos criar Como estava a dizer com o João Este momento De fazer uma decelagem Em grupo aqui Devíamos aprender a descer mesmo Eu aí já vou trazer Um teatro para cada pessoa Eu tenho pelo menos Dez de variedades de plantas Diferentes selvagens Selvagens e urbanas Que também é selvagem Mas pronto E aí sim então Temos imensas cores As plantas têm imensas cores E temos diferentes texturas De diferentes formas A chave o máximo Era para não construirmos a teatro Isso é muito bom Nós podemos fazer isso Nós podemos fazer Concordo Nós podemos fazer a atividade Em dois momentos Podemos construir o teatro E podemos E podemos descer Porque construir o teatro Não é uma coisa Que demora muito tempo Se fizeram uns pavos Sim Nós podemos Podemos fazer Ou Vocês arranjam os vossos pavos Ou eu trago também Alguns raminhos Que eu tenho Que faltem ramos O meu tesouro São ramos De todos os Todos os formatos E feitivos Mais as madeiras de viagens Este pente que está aqui É um pente de árvore Da falsa pimentaira Este é de Cabo Verde É de São Vicente Este é um assímo De estimação Não explicou A funcionalidade do pente Os pentes são Os pentes são para pentear Pronto Os pentes são mesmo Para pentear No caso Destes pentes Que são Estes pentes são muito especiais São os pentes Que nasceram o ano passado E começaram Eles andaram Pela minha banca de artesanato Durante mais de um ano Mas só No início deste ano Fim do ano passado É que eu comecei a vender Aliás A última feira que fiz Devido a este conferimento A última E a única Feira deste ano Foi aqui na fábrica De alternativas E E trouxe aí Os meus pentes Tinha bastantes pentes Estes pentes São os pentes Que contam Contam uma história Contam a história Do quê? Da sua própria existência Este ramo de zimbro Tem mais de 70 80 anos De crescimento Quando eu colhi este ramo Ele estava Aliás Se nós olharmos para ele Nós vemos que ele tem Bicho que comeram por fora Porque os bichos não conseguem Comer o zimbro por dentro O zimbro é uma madeira Que tem um cheiro incrível Já vos passo para sentirem O zimbro é uma madeira Que toda a planta Que toda a planta tem propriedades Medicinais A casca Estas cascas Podemos fazer chá Podemos fazer vinho A partir destas cascas A madeira Nós podemos pegar Um náquio desta madeira E cozer numa panela E temos um chá Muito bom Um esparasitante intestinal Super forte E por acaso Nunca sementei o chá Da madeira Mas todo o zimbro Tem propriedades adicionais As bagas de zimbro Eu utilizo as bagas de zimbro Por acaso Nenhuma destas é de zimbro Se não cheirávamos O zimbro Tem propriedades Em pomada Muito boas São antirromatismo Muito bom E o anticético Muito forte E cheira sempre Muito bem As bagas de zimbro Ficam Ficam pretas Quando estão boas Para comer Ficam completamente pretas Eu colhi-as A primeira vez Há dois anos Colhi-as maduras Avermelhadas Mas acho que Devem ser colhidas Quando estão secas Eu ando a aprender Um bocado por mim Este pente O objetivo deste pente É realmente pentear Não este Que ainda está Um bocado Ainda está A meio caminho Mas Estes outros pentes Sim Por exemplo Este pente de figueira Cheira Cheira muito bem mesmo Usas para te falar Depois Eu uso Estes Estão muito jeito Eu comecei a fazer Os pentes Na ilha de São Vicente Com uma grande inspiração Da ilha de Santo Antão Em Cabo Verde Tinhas de ir a Santo Antão Não é? Para o São Vicente Saindo de Santo Antão O que Cabo Verde Para mim É Santo Antão Sim Basicamente Santo Antão Santiago Mas eu já estive aí Com umas comunidades Muito fortes E com amigos Muito enraizados Em Cabo Verde Em Cabo Verde Eu comecei a fazer pentes Em Cabo Verde Já há muitos anos Que eu queria fazer pentes Porque já trabalho Com a Madeira Há muito tempo Já comecei a escolher Há muito tempo Já comecei a trabalhar Em escultura Quando andava Na escola secundária E eu formei Muita madeira de laranjeira O que me falaram Usavam Laranjeira O cafeiro E havia outra madeira Que eu nunca me lembro Da terceira Entretanto Em Santo Antão Fui Houve um dia O ano passado Passei lá dois meses E houve um dia Que tive a sorte De subir rio acima Pela riveira de Palume E subindo a riveira de Palume Fui falando Com umas pessoas Dali da terra E essas pessoas Foram falando De mais madeiras boas A madeira da goiaba Esta por acaso Foi colhida Além da avelha De um homem Que tem uma super goiabeira Que nem sabia Que cresceu tanto em Portugal Fiz uma super colheita De madeira de goiabeira O ano passado A goiabeira O cafeiro É uma madeira Incrível Tem umas pequenas Rodelas de cafeiro Como pendente O cafeiro É uma madeira Super, super dura É muito usado O cafeiro Para fazer Paus de enxada Guarda-se o pau Do cafeiro Em cafeiros Que normalmente Não são bem Os cafeiros de produção Os cafeiros de produção São muito podados Como as plantas de chá Ficam nos arbustos Mais pequenos Mas o cafeiro Pode Pode ser uma árvore Um bocado maior Que uma árvore arbustífera E quem tem os cafeiros Não em modo de produção Mas em modo De estar no quintal Guarda Esse pau de cafeiro Que é Reto E muito forte mesmo E guarda Precisamente para Mais tarde Quando parte do cabo Deixada Poder fazer Substituição Mas é muito interessante Como E é disto Que eu queria muito Falar aqui É Caminhar e colher Nós Enquanto estamos a caminhar Pelas matas Enquanto estamos a falar Com as pessoas Enquanto estamos a fazer Perguntas Às pessoas Quando nós temos questões Sobre aquilo que está À nossa volta E sobre aquilo Em que mexemos com as mãos Nascem É tipo Pop-ups No ar Coisas Vão aparecendo coisas Que tu não controlas Que tu não faz ideia E aí Esse é para mim O maior fascínio É o que a vida Me tem trazido melhor Até agora É esta descoberta De estar a caminhar E a colher Plantas A colher Ramos Agora a fazer as pomadas Também E a usá-las Para a minha vida Hoje Antes de ter em casa Tive a sorte De vestir os calções Uma aveira Decidiu entrar no calção E deixou-me aqui Uma picadela Por acaso Onde estive a fazer pomadas E tinha feito Pomada de pericão De pericão Que eu colhi No reguinho do fetal Um bocadinho Para o interior Norte de Lisboa E tinha mesmo Acabado de fazer a pomada E é das melhores pomadas Para as que existem Para porem picadas E queimaduras Contusões Dores Se bem que o tomilho O lecrim As plantas da nossa mata Do nosso jardim Do nosso quintal Que nós todos conhecemos O tomilho O lecrim em lavanda Já é uma Uma mini farmácia E vamos por aí dentro Vamos ao zimbro Vamos aos cedos Vamos às maranjeiras A flor maranjeira também Nós temos Basicamente As plantas Que nós conhecemos Assim Que todos nós conhecemos Sem ir para plantas exóticas Sem sair do quintal da avó Nós temos Uma farmácia enorme Eu costumo Quando faço os workshops De pomadas medicinais Que este ano Já tive a sorte De conseguir fazer duas Na zona franca Em Lisboa Uma pequena associação de bairro Há semelhança Da fábrica de alternativas Nos Anjos Em Lisboa Existe uma pequena associação Com quem também tem trabalhado A fazer de selagem Fazer as pomadas E isto para dizer o quê? Que tivemos a fazer Pronto Que tivemos a fazer a pomada Que é isso Que também me interessa Com isto De colher E caminhar E colher O que eu tenho aprendido Interessa-me muito Que Ou o que eu tenho recuperado Destes conhecimentos Acesitais Interessa-me que Que nós todos Podemos Tendo esse interesse E essa vontade Que nós todos Podemos Possamos voltar A fazer estas coisas Que possamos Ter a nossa pomada Para curar A nossa picada Da abelha Daquele dia Ou dói o corpo Dói os músculos Tem uma queimadura Solar Está com tosse Pomada de tomilho Por exemplo Então É um bocado A partir destas Vontades da vida Também Que Que nos surgem Estas necessidades De aprender Enquanto nós falamos A Carla está quase A terminar A Carla Tita Está quase a terminar Já É assim Não sei se o Gonçalo Quer vir fazer mais um bocado Ok E é assim As pontas dos dedos Nós começamos A usar as pontas dos dedos Depois A metricidade É uma coisa Que a nossa sociedade Está completamente A perder Sem dúvida Por causa Dos teclados Das unhas de gel Dessas coisas todas Estamos completamente A perder E essas sabedorias Das plantas Que antigamente Toda a gente sabia E que fugimos disso E agora Felizmente Até com o confinamento Acho que as pessoas Ganharam mais Essa noção Quando se viram Perivadores da natureza Depois conseguiram Perceber Aquilo que tinham E que não estavam A dar valor É mesmo É mesmo Há a haver Uma movimentação De muita gente Que é fugir da cidade Sim Mas fugir Estamos a fugir Pode não dar certo Nós temos que ir Ao de um lado Fugir de um sítio Para o outro Não é a opção Pode ser Pode ser Não é a opção Para abrir Pois 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 O projeto Panopá Estás a falar um pouco Estás a falar um pouco Sim O projeto Panopá Mas queres Estás a falar um pouco Assim mais alargado Sim Quero que marque sim O projeto Panopá Começa 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 Comigo Na verdade Na verdade Quando eu Desculpe Mas é que Desculpe Eu já não vejo Das costas Na verdade Quando eu Quando eu comecei A descer com plantas O projeto Panopá Ainda não existia Mas Passado pouco tempo Eu dei nome A este projeto O Panopá Quando eu dei nome Ao projeto Panopá Eu já descia Com as plantas Há uns Eu desci Há 13 anos Eu já descia Com as plantas Há uns 9 anos Eu na altura Estava a costurar Com tecidos africanos Precisamente Por causa De um estágio Que tinha feito Em Moçambique E que me tinha Vindo Feito Feito Vir Com imensos Com imensas Capulanas E comecei a costurar Ainda hoje Costuro um pouco Mas um bocado Mais Umas máscaras Agora Estou a fazer Umas coisas Para mim O Panopalha Nasceu disso De eu estar A fazer Costura Com pano E estar A fazer Decide Com palha E então Panopalha Foi um bocado Essa brincadeira Na altura Era Panopalha 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 Havia ali Uma brincadeira Um amigo meu Rodrigo Que incentivou Um bocado Isso E o Panopalha Nasce Na verdade Quando o Panopalha Nasce Não havia Eu não Não usava Smartphone Não usava Isto foi Há mais ou menos 6 ou 7 anos Que nasce o Panopalha E O Panopalha Nasce Nasce com esse nome Precisamente por isso Que eu estava a dizer O tecido de pano E o tecido de palha Eu já fazia Outras coisas Também Poucas Usava já Muitas plantas Para a minha vida Mas ainda Não as usava Tão Concretamente Como estou a usar agora Não usava a madeira Para fazer disciplinadamente Os pentes de madeira Os colheres de madeira E as aromáticas Medicinais Que agora Que eu já usava Para a minha vida Há muitos anos Que não Que eu colho Plantas para mim Mas Esta consciência De O Panopalha É É precisamente Uma forma De partilhar De partilhar Aquilo que faz Parte da minha vida E que nasce Das minhas mãos E nasce tudo De Coreta Salvagem É mesmo Essa vontade De criar esta partilha E de criar também Os objetos Que eu vendo Que são objetos Objetos de arte São objetos de criação Esta é uma parte Muito grande Da minha vida Eu dedico Também uma parte Muito grande Da minha vida A um trabalho Com a cidade Que é um trabalho Que me permite Conhecer Um mundo De arte contemporânea Também muito vasto Eu trabalho Como técnico De montagem De exposições Há oito anos E Isso permite-me Também ter uma visão Um bocado mais Consciente E ter uma Psicologia Mais entranhada Sobre isto De criar objetos Que fazem parte Da minha vida Com o que eu sei Fazer com as matérias Primas Eu podia Transformá-las Em qualquer coisa Mas eu só quero Fazer coisas Que Que me façam Sentir a mim E que Que eu uso Mesmo na minha vida A colher Que eu uso Para cozinhar O pente Que eu uso Para pentear A pomada Para me curar E o caderno Para desenhar E para Fazer-lo ao ver Estes materiais Estão apanhados Vivos Ou seja Os programas Estão apanhados Vivos Resultados Todas Estou que Os cortas Alguém corta Para ti Apanhas Madeiras secas Sei lá A beira-mar Ou a outra parecida Que materiais Aqui usas Já foste falando Um pouco Sim Quando são Migos Como é que Tu geres isso Então O copo O que dá mais jeito Aqui eu posso ter esta ponta No início Ou devia ter cortado O bicho bem Mais vale Cortar-te esta E começar Daqui Então Podemos começar Pelas madeiras Estás a dizer Madeiras da beira-mar Eu por acaso Eu por acaso vivo Mesmo à beira-mar Eu costumo usar As madeiras da beira-mar Para fazer outro tipo De objetos Alguns armários Umas pateleiras Mas Como eu considero As colheres E os pentes Objetos medicinais A colher Vai entrar Dentro da nossa comida E os pentes Vão Percorrer Os nossos pelos E a nossa pele Então Já me senti Fascinado A usar Uma madeira da beira-mar Para fazer estes objetos Mas não consigo Porque Eu pego Uma madeira muito bonita Mas não tem Não tem essência Está um bocado Morta demais Então As madeiras Que eu colho Colhidas por mim Eu diretamente Da natureza Normalmente Normalmente São só O cedro E o zimbo Que são madeiras Que eu consigo encontrar Nas árvores Sem estarem Caídas no chão Sem terem sido Comprometidas Pela secura Ou pelos animais Salvários O que acontece Eu não Não me interessa Trabalhar numa madeira Que está verde E não me interessa Colher um ramo De uma árvore Que ainda está A produzir vida Que ainda está A fazer fotossíntese O cedro E o zimbo São da mesma família São os grandes juníperos E os juníperos Como são madeiras Tão fortes Nós podemos encontrar Um ramo Na árvore Que ainda não está Estragado Ainda tem os seus olhos Mas que já não está A fazer fotossíntese E isso interessa Então com o zimbo E com o cedro Eu consigo fazer isso Com o carvalho Também é possível Fazer isso No carvalho O que acontece É que Como é uma árvore Muito presente Em casas de pessoas As podas As podas Conhecidas Sejam podas Que eu encontro À beira De casas De gente Que eu vejo Se as madeiras Estão lá Há muito tempo Ou não Se estiverem lá Se forem Bastante frescas Eu guardo-as comigo Que é o caso De algumas madeiras Que estão aqui Da laranjeira E da goiabeira E da figueira Também E da pimenteira São tudo madeiras Que estavam podadas Perto de quintais E eu fiz a colheita Já com as madeiras Colhidas No caso No caso Das plantas Para descer Algumas são Colhidas vivas Mesmo vivas No caso Da folha da tamareira As folhas Mais velhas Normalmente São colhidas Vivas E secas Ou só No caso Desta casca Ela Não sei se ela Está viva ou não Mas a verdade É que o vento Sopra da árvore Em cabo verde O vento Não sopra Estas cascas da árvore Elas estão Agarradas Elas não saem Até por Descerem na árvore Cá Acho que Por a árvore Não ter o mesmo Desenvolvimento Elas são superadas Pelo vento Então Eu recebo-as no chão Então acontece Um bocado isto O que O que não Consigo Que é o que eu estava a explicar O que não dá mesmo É colher um ramo verde Da árvore Primeiro porque Um ramo que vem verde Acabado Que está a produzir Fotocintos Um ramo de ser Aconteceu Em confinamento No Parque da Paz Em Almada Agora Há uns dois meses Ou três atrás Aconteceu-me Uns jardineiros Mandarem abaixo Dois ou três cedros No Parque da Paz Não sei porquê A verdade é que os cortaram E eu encontrei-los E colhi uns ramos E uns toros No intuito de fazer Umas taças de madeira E umas colheres E uns pentes Há cerca de uma semana atrás Fui tentar trabalhar A madeira de cedro Mas está cheia De resina ainda Então Podem-se passar Um, dois, três anos Para que a madeira Fique mesmo Completamente seca Porque por exemplo Uma colher de madeira Uma colher de madeira Pode ser trabalhada Com madeira verde Mas não pode ser Trazida para a rua Enquanto não estiver Completamente seca A colher e o pente Têm uma questão diferente Que é Esta goiabeira Isto é madeira de goiabeira Esta goiabeira Quando eu trabalhei o pente Eu pensava que a madeira Estava bem seca Mas depois de eu fazer Os dentes É que não se percebe bem Mas os dentes Entortaram ligeiramente Porque Quando nós cortamos A fatia do centro Do ramo Nós estamos a tirar A estrutura à madeira No caso de uma colher Cujas conchas São sempre feitas Com pelo menos Um nó Dentro da concha Para que a concha Nunca rache No processo de Camouro e frio Do nós Que nós cozinhámos Na nossa casa A madeira Pode ser trabalhada Na verde Então há essa questão Do que é que me interessa Enquanto trabalho E o que é que me interessa Também em relação Às árvores Faz muita impressão Colher Cortar um ramo verde Uma árvore Faz Às vezes não tem problema Porque estamos com a pessoa Que é o dono da árvore Conhece a árvore E diz Não Eu vou podar Portanto poda-se já E levas este ramo Em Santo Antão Aconteceu muito isso Donos de casas Estavam comigo Não Queres goiaba Toma Queres laranjeira Está aqui Olha Podes levar Que eu vou podar Não tem problema Eu não sei fazer poda Eventualmente um dia Posso aprender Mas Não precisamos de aprender Tudo também Porque depois Saber não ocupa lugar Mas Saber muito E não fazer nada Depois também Não vale a pena Não sei se respondi À tua questão Jorocinho Sobre as colheitas Aqui tem estes dois Aqui tem estes dois Ele está terminado Mas estão assim Põe aqui um ao meio Não faz mal Não faz mal Ele estar assim Se tu achas que vai Vai dar fraco Por causa disso Pode ser um buraco Tu podes Só ter uma no meio Sim Podes pôr uma Que vá daqui a aqui E contar as pontas Ok E com isto Conseguimos ter um Conseguimos ter um tecido Acabado Altamente Ok Então um de vocês Leve este tecido Leve este tecido para casa Eu aceito Vou fazer um caderno Tiram a sorte Ou vão lá para fora E decidem isto Fazer um duelo Ok Ou agarro na faca de mata Essa não é a faca de mata Essa é a navalha Se fosse a faca de mata Acho que já tinhas ganho Tem um palmo de faca Para mim Ela já ganhou Já ganhou Não mas vamos então Vamos então um breve Vou combinar com o João Vocês costumam seguir a fábrica As atividades? Não Eu conheci a fábrica agora E moro aqui mesmo lá Ah é? Ok Então Mas agora fiquem ligados Ao Amélio E em breve Eu combino com o João aqui Fazemos aqui uma atividade E Por acaso era uma curiosidade Que eu tinha Porque passo aqui Todos os dias Mas o que é aquilo Que eu tenho que descobrir Olha Por mim Por mim E neste momento Em que as pessoas Não se estão a juntar muito Por mim Podemos fazer Até podemos estar lá fora Para estar mais tranquilo Mas podemos Mesmo que sejam só vocês as duas E como vocês já querem Já querem construir o vosso teatro Podemos deixar aqui a palavra Mas depois queria-se o evento Porque mais gente se pode juntar Mas podemos fazer isso Construção do teatro E de selagem vegetal E de selagem vegetal Se calhar Vocês que já Tetecem Pelos vistos A tinta também Não É a primeira vez que eu estou a fazer isto Estão aqui Por mim Precisas mesmo Continuar a fazer isto Portanto Podemos já Ficar com isso Assim meio Até trago A construção do teatro E de selagem Mesmo que só sejam vocês Para mim já Já me vale a pena Vir Pedalar A taparica Ok Agora que eu vou ler Então Pronto Aqui para todos Que estamos presentes E para as outras pessoas Que estão aí online Se estão ou não Se não O espírito santo Do Zoom Assim A falar E a estar um pouco Camado Conseguimos Conseguimos Descer uma peça E Pronto Isto só vem reforçar O que temos estado a falar Do Juntemo-nos à mesa redonda Neste caso É mesmo redonda Juntemo-nos à mesa Por acaso Todas as mesas São redondas aqui Juntemo-nos à mesa redonda E E criamos Coisas em conjunto E Incentivemos-nos Para que Pronto Para que das nossas mãos Realmente possamos fazer Tudo 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 que nós quisermos Sem qualquer problema Então Falta tirar a peça daqui Eu acho que podemos Podemos usar este modo De tirar a peça do tiar Como também Para terminar Este nosso encontro Não é João? Acho que Parece-te bem Então Para nós terminarmos a peça Como Estávamos a falar Fazer como aos caderninhos De deixar a peça forte Vamos Encolher um bocadinho A folga Que falta tirar Vamos encolher De um lado e de outro Junto aos pregos Para ganharmos espaço Junto às cordas E vamos Queres-nos ajudar Tita? Claro Podes desmanchar Este nó Na verdade O tiar vai ser Todo desmanchado Porque eu vou voltar O bicicleta Para casa E ele tem que ir Em algum lado Pronto Normalmente Tirando uma corda Nós já Já era suficiente Só para agora Já agora percebemos Mesmo só com uma corda tirada Já era possível O tiar Ganha folga E a peça Sai Então Tu desmanchas este oito Pode ser Desmanchando o nó E afastando o tiar Podes tirar a peça Esta é a magia Do tecido O tecido é tecido Por isso é que tivemos Que o ir apertando muito bem Agora Antes de tomar conta Desses pequenos pormenores Nós podemos ir aqui Eu pensei que não tinha Mas afinal Tenho aqui Bambu Aqui com a servir Segura corda Então Nós podemos tirar Aqui a medida Certo Certo Podemos vir aqui Vamos agradecer Ao nomeador de facas Da almada Da almada velha Que Afia muito bem Esta faca Pronto Nós podemos tirar Uma pequena máscara Uma pequena máscara E E agora podemos tirar um bocadinho Desta grossura Enquanto eu faço a próxima Deixa-me só marcar aqui Tu podes ir Eu acho que é suficiente É, não é grossa Agora tu vais Tecer A caninha de bambu Da mesma maneira Que teceres Esta palha Ou seja Ao contrário Em taftar Está bem? Eu vou cortar aqui Mais um bocadinho Se não tivéssemos aqui a caninha Iamos aí fora Alguma árvore E apanhávamos o raminho Alguém de lata Não é assim Que facilmente Podíamos Bem, para quem Para quem nos está a seguir Online Ou não sei se ainda temos Pessoas ou não Pronto Então Para quem nos está a seguir Aí Onde vocês estão Agradeço Agradeço muito Por terem estado aí Foi a primeira vez Que eu fiz De alguma coisa relacionada Com eu trabalhar Com as mãos online Mas Tendo em conta Tendo em conta A oportunidade Que eu tenho tido E de todo o carinho Que tenho tido Da fábrica de alternativas Em muitas situações Que já temos Colaborado juntos Já há uns anos Não sei se Cinco ou seis Ou sete anos Não sei muito bem E tendo em conta A situação que estamos a viver Eu Se alguém Há uns anos atrás Me dissesse Que eu ia estar Online A fazer uma atividade De selagem Eu ia-me rir E ia dizer que não Eu nem sequer tinha Facebook nem nada Mas acho que nós também Não podemos ser pardos E rejeitar aquilo Que a vida nos traz E por isso Estou muito agradecido De ter feito esta sessão Zoom Para Aqui com a fábrica de alternativas E para o Festival do Mundo E queria muito dizer-vos A vocês que estão aí Online Também E para vocês que estão aqui Que alguma coisa De tudo o que nós Tivemos a conversar hoje Seja o que for Vocês queiram Perguntar Têm uma dúvida Querem saber Melhor como fazer pomadas Ou querem juntar-se Num workshop De fazer pomadas Ou de selagem Eu estou sempre Conforme a minha vida Me permite Eu estou sempre Organizando workshops Ou de pomadas Medicinais Ou de selagem vegetal Com ou sem encadenação E queria dizer-vos Que o meu projeto O Pano Palha Tem um Instagram E tem um Facebook E que se vocês quiserem Seguir E ver E comentar E fazer perguntas E propor Vossos filhos E pá Tenho aqui uns amigos Temos uns amigos Que queríamos aprender a descer Vamos nos juntar Num jardim Aqui à porta da minha casa Ou podemos fazer Alguma coisa de gelagem Podemos ir a um jardim E descer Não temos que Não temos que ir Para um espaço fechado Podemos também Ser muito bem acolhidos Pela fábrica de alternativas Ou por outros espaços Como a fábrica Que vocês conheçam No vosso bairro Ou que vocês Queiram começar Eu tenho trabalhado Ao longo de muitos anos Com muitos Muitos espaços diferentes Por isso Estou perfeitamente aberto Para Eu só uso O Pano Palha Do Facebook E o Instagram Eu só uso As redes sociais Para trabalhar E então Se me disserem alguma coisa Ou querem comprar Uma colher Ou seja o que for Eu estou mesmo aberto A que vocês comuniquem E que mandem um e-mail Ou uma mensagem Ou seja o que for Acho que a Tita já Costou um pauzinho Falta um Já Muito bem Isso E assim Assim estamos a dar Aqui por terminada Esta nossa Então esta Conversa A apresentação Workshop Se vocês quiserem chamar Ora Muito obrigada Outra vez Por esta atividade Incrível Acredito que todos Nós aprendemos Muito com Com este Este tempo Que tivemos com vocês Informo também Para quem não conseguiu Assistir-nos Desde o início Que podem Entrar na nossa página Oficial do Facebook E estar lá O direto Para assistirem E assim Sendo Despeço-me E espero Ver-nos em breve Muito obrigado Muito obrigado Tchau Adios Estou espetacular Eu fiquei encantada Acho que já nem vou perceber Mas Ainda vai Eu junto imensas coisas Eu Fiz Nunca me tinha lembrado Até Quando eu vi Quando eu vi O tema Eu disse Ai Eu tenho que ir Eu não sei Mas que me vou Lancar Tenho que ir Para saber Como é que ele Cole Como é que O tipo De tudo Como é que ele Agora aqui Dois botinhas E do um nó Sim Agora Sim Tchau Tchau